A Tua Presença Mas a Tua misericórdia é infinita Permita-me, Senhor, que eu Te toque Tal qual aquela mulher no meio da multidão Sabia no coração que Deus estava ali Ela acreditou e ao seu encontro foi A sua vida mudou apenas num toque Quero pegar na Tua mão Vem me guiar, novo serei Faça brilhar a Tua luz Toda escuridão dissolverá Nova vida eu terei Quero pegar na Tua mão Vem me guiar, novo serei Faça brilhar a Tua luz Toda escuridão dissolverá Nova vida eu terei Toda escuridão dissolverá Nova vida eu terei Nova vida eu terei Vem me pegar na Tua mão Vem me guiar, novo serei Vem me guiar, novo serei Vem me guiar, novo serei A Tua luz Toda escuridão dissolverá Vem me guiar, novo serei Vem me guiar, nova serei Nova vida eu terei Quero pegar na tua mão Vem me guiar, novo serei Faça brilhar Ave Maria, cheia de graça O Senhor é contigo Bendita sois entre as mulheres Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Maria, 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 Mãe de Jesus Maria, 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 Mãe de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós todos os pecadores Bendita sois entre as mulheres Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Maria, 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 Mãe de Jesus Maria, 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 Mãe de Jesus Minha alma glorifica o Senhor Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Important Indico